E aí, desce palmeano, tu desce palmeano É chato, mão digital, DJ, quer o piano Então desce, e aí Pelé, tu desce palmeano Porque lá, nós espanca, é para lá na pedreira É para lá na pedreira O chato, mão digital O chato, mão digital, é para lá na pedreira E aí, pacalhão, é para lá na pedreira Nós somos 40 É o chato, é, somos 40 Biano DJ, o melhor DJ da cidade Nosso bote parece pirata, nós roubamos o trebanco no Rio Nossa boca tem dete de ouro O cordão quase pesa o quilo Nosso bonde é tão preparado Nós só usa roupa de grefino Melhores tênis, melhores perfume Red Bull só vai vender com uísque As mulheres estão cerca do bonde Que é luxo, quer viver na fama E do bonde só ganha peru Tudo cachorro, tudo piranha E no meu carro com o som bolado Quando liga, estranda a boia toda E no bolso tem aquele paco Bacalhão, gasta a toa E de dia, nós truta em uma praia E de noite nós tá com o dinheiro Nosso bonde gosta de oxia E os mano que gasta dinheiro E no Maraca é o Trantocida Cantando e no Dumegão Quem é complexo é penha Quem é chapadeu Levanta a mão e canta Somos 40 Somos 40 É um cruzeiro É um chapadão Olha só